Eu tinha uma expectativa muito grande pra esse show aqui, porque, não sei, Recife virou uma espécie de mito pra mim, por causa dos meus irmãos, por causa do que rolou com a gente aqui, das fotos e outras histórias que um dia eu conto. Hoje o ponto é pra cura de amor, hoje a dança te quebra o feitinho, deixa a voz, canta tudo, deixa o cantor, quem não desce a ribeira, não chega no mar, o amor é coragem, é feitiço da sol. Hoje o ponto é pra cura de amor, quem não desce a ribeira, não chega no mar, hoje a dança te quebra o feitinho, é feitiço da sol. Hoje o ponto é pra cura de amor, emana o mar, hoje a dança te quebra o feitinho, é feitiço da sol. É feitiço da sol. É feitiço da sol. E emana o mar, hoje a dança te quebra o feitinho, é feitiço da sol. E emana o mar, hoje a dança te quebra o feitinho, é feitiço da sol. É feitiço da sol. E emana o mar, hoje a dança te quebra o feitinho. Obrigado.